Como é que foi o convite para você entrar no grupo? O grupo já existia quando você entrou, né? Sim, exato. Você quer saber como foi esse início ali no Fundo de Quintal, o convite? Contasse um pouquinho. O Fundo de Quintal, eles começaram em 79, fazendo o samba e tal, mas profissionalmente começou em 80. E eles gravaram o disco deles, que a Bete Carvalho, que deu início disso tudo para eles, e ficou. Em 86, eu estava fazendo um show lá no Mineirinho, em Minas, e eles estavam lá. E eu já tinha acompanhado uns 10. Zeca, Jovelina, Almir, Perlinda Flor, Capri, uma turma tinha acompanhado. E aí depois eram eles. Eu tocava com o Sol Pagode, que é um grupo lá de São Paulo. E aí o Arlindo e o Sombrinha, o Arlindo e o Sereno, chamou o Papão, que era a batera que gravava os discos deles. Chamou para dar uma canja. Aí o Papão, não sei por quê, não sei o que foi, porque era o negócio de grana que pediu, não sei. E aí não foi. Aí o Arlindo, ah, deixa o Ademir, está aí. Vamos chamar o Ademir, que o Ademir vai dar a canja para a gente. Aí foi lá, eu estou lá sentado, que a gente estava montando o palco para ele. Aí vem o Sereno e ele. Olha, Ademir, e aí, tudo bom? Foi tudo legal. Pô, não dá a canja lá para a gente? Falei, pô, dou. Estou dando a canja até hoje. Quantos anos de fundo de quintal, Sr. Ademir? 39 anos. 39 anos. Eu fui para a capa em 90, 91, por aí, né? Aí quebra rocha, o primeiro disco meu de capa. Que demais, cara. E da formação original, quantos integrantes tem até hoje? Tem dois. Dois. É. Bira e Sereno. Depois, na... Aí depois sou eu, do mais antigo. Do mais antigo, né? É, sim. Seu Ademir, qual foi a primeira música de sucesso que você gravou na época com o fundo de quintal? Poxa, cara. Eu, quando eu falo na primeira música que eu gravei com o fundo de quintal, é emocionante que eu tenho que contar até como é que aconteceu isso, né? Na verdade, o rapaziada, pô, Ademir, tu vai gravar o nosso disco esse ano. E tal. Aí, pô, legal, né? Pô, beleza. Aí, chegou, chegamos lá no estúdio. Aí o Rildo, não, não, não. O Papão que vai gravar. Aí o rapaziada, não. Quem vai gravar é o Ademir, que tá com a gente deslastrado. E tal. Pô, não sei o quê, mas eu não conheço ele. Não, mas a gente conhece. A gente tá nascrado com ele, a gente conhece. Bateu o pé pra você gravar o disco. O Arlindo, somente o Arlindo. O Arlindo, o Arlindo de Sereno, ali. Aí, o meu chupinho, ele é competente, ele vai fazer o nosso disco. A partir de hoje, quem vai gravar é ele. Falou assim pra ele. Já, tipo, deu um... A letra já, né? Que agora é ele que vai fazer. Agora, quem vai assumir, vai ser ele. Ele tá com a gente deslastrado, só que... Então, vamos experimentar. Aí, primeira música. O choro tem que continuar. Meu Deus. Aí... O maior sucesso do grupo, né? Cara, olha... O grupo, né? É. Aí, quando... Como é que a gente vai fazer? Olha, você vai ficar só no contatempo. Tanto é que pode pegar o disco original, só tem o contatempo. É o contatempo, aí, rapaziada tocando, e tal. Não tem nem pedal. Ah, é só o chimbal mesmo. Tinha o Bumba ali, eu fazia um pedalzinho a um, mas não tem. No disco, pode ver que não tem. É mais o... Só o contatempo, só o chimbal. Só pra galera entender aí que tá assistindo, Seu Ademir. É. E contratempo, quando o Ademir fala aqui, é o chimbal. É o chimbal. Lá no Rio, é. Lá no Rio é contratempo. A galera fala... Um fala chimbal e o outro fala contratempo. É tudo a mesma família. Demais, muito bom. Bora fazer ela, Seu Ademir? O show tem que continuar? Vamos. Bora. Só que foi agora. Bora.